Princesa, bom dia, princesa, eu tô de princesa hoje, olha eu, olha eu. O tamanho da pata? O tamanho dessa pata? Esse tamanho é pata de gente, não é tamanho pata de gente. Gorda? Vem cá. Não dou conta. Parece que a gente chegou. Parece que a gente chegou. A gente chegou. A gente vai descer ainda, né? Gente, é uma cachoeira das irmãs, já? Olha que cachoeira. Ó, a gente vai descer. Dá pra ouvir o barulho. Vai. Chegando. Ó. Olha que cachoeira das irmãs com ela. Aqui com a Rafa. Olha isso, gente. Eu não vou notar. Olha. A moto é muito linda. E aí E aí E aí